Música 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 Aê, se você tem beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim Ó daí, vocês estão ligados aí que o Youtube anda meio frufruzinho aí, cheio de furtura E tinha um vídeo aqui no YouTube, cara, de uns 3 anos atrás aí, velho, que recentemente o YouTube retirou do ar. E eles me notificaram lá, falando que eles retiraram porque tinha um palavreado que não era contingente com a comunidade do YouTube, não sei o quê. Que o vídeo tinha um vocabulário ofensivo pra plataforma, não sei o quê. Então, mano, como ele era um vídeo bem antigo, eu resolvi refazer ele, coloquei algumas coisinhas a mais aí. E eu vou amenizar o palavreado agora, que eu vou falar aí um palavreado family friend agora. Você tá em choque? Então, velho, já beduz o like desse vídeo aqui e agora não começa aí, mano, mesmo, pra dar uma força aí, velho. É que eu acho que o YouTube anda muito viadinho ultimamente aí, né? Não pode falar viadinho. Eita, porra, esqueci que não pode falar palavrão. Puta que pariu, falei de novo. Ah, desisto, vai tomar no meio do... Ah, meu f... Bom, legal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns atores mirins aí, velho, fazendo alguns comerciais bem antes da fama. Fica até o final do vídeo aí, velho, que tem um aí, cara, que eu aposto que você não vai adivinhar. Ah, é? Ó, pra começar aí, cara, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre os materiais, assim, dos anos 90, como era a escola dos anos 90. E nesse vídeo aí, eu mostrei aquelas canetinhas da PlayColor, que eram aquelas canetinhas mágicas, que você passava uma outra cor branca em cima e ele mudava de cor. E aí, eu mostrei o comercial dessas canetinhas aí e eu reconheci uma pessoa. Vê se você reconhece aí também. É, velho, essa loirinha aí que faz esse comercial, cara, ela é a atriz Débora Seco quando era criancinha. É, aquela loma mesmo que fez a Sol na novela América e depois de um tempo aí ela resolveu distribuir algumas coisas assim, né? Hoje eu não vou dar, vou distribuir. Uhul! É, agora eu quero ver se você é bom de fisionomia mesmo. Dá uma olhada nessa outra loirinha aí e vê se você adivinha quem que é. O que é ruim, Amy? Eu nunca fiz isso antes. Por que eu? Ah, você vai ser terrível. Mas milhões de pessoas vão estar assistindo. Em sua casa. Oh, pra te dar uma ajudinha aí, velho. Essa loirinha aí na época que ela fez esse comercial, você já deve ter visto ela nesse filme aqui. Bom, acho que agora você já deve saber quem é, né? Não sei. É, pra você que não se ligou ainda, velho. Essa loirinha aí é a atriz Drew Barrymore. É, posso que você nem imaginava, hein, mano? Que aquela menininha loirinha do filme ET, um dia ia virar uma pantera dessas. E, ô, negada, se hoje em dia aí você fica a putaço da vida aí, cara, quando você recebe aquela mensagem da sua operadora de celular aí, falando que o seu pacote de internet acabou, que você tem que comprar mais pacote de ligação, internet aí. Imagina então, velho, como era antigamente que o esquema era você ter que colocar ficha nos orelhão. E nesse comercial que eu vou mostrar aí agora, velho, você vai ver aí, cara, como era incrível, mano, você poder falar sensacionais três minutos com apenas uma ficha no orelhão. Se estiver com pressa, precisando dizer muita coisa em pouco tempo, com uma única ficha telefônica, você pode falar até 690 palavras. Uma ficha, três minutos, 690 palavras. Eu te amo. Eu também. Mentira! É, se você não reconheceu essa menina desse comercial aí, velho, ela é a atriz Julia Gunn, que hoje em dia ela tá mais ou menos assim. Agora, mano, dá uma olhadinha nesse loirinho cabeçudo aí, velho, fazendo propaganda de um queijo ralado. É, mano, se você não reconheceu esse menininho aí, velho, eu sinto muito em te falar, cara, que quando ele ficou um pouquinho mais velho, infelizmente, mano, esse piazinho aí começou a ver gente morta. E todo o tempo. Eu vejo gente morta. Todo o tempo. É, mano, esse molequinha aí é o ator Harry Joe Oseman, que fez o filme Ser Sentido, Inteligência Artificial. Se liga aí, cara, como esse menininho tá hoje em dia, velho. É, eu acho que ficar comendo queijo ralado e ficar vendo gente morta não faz muito bem pra aparência, não. É verdade. Bom, mano, agora se liga nessa menininha aí, fazendo comercial pra uma rede de brinquedos. E se eu te falar aí, que essa menininha aí, quando cresceu, cara, ela começou a ter, digamos, certas amizades coloridas aí. É, velho, essa menininha aí, ela é a atriz Mila Kunis, que fez o filme Amizade Colorida, Cisne Negro, Mágico de Oz, bom, entre vários outros aí. Não sabia não? Bom, mano, agora eu vou te mostrar aí o comercial de um produto que realmente funciona, cara. Esse produto aí que a menininha vai anunciar, esse funciona, velho. Mas o bumbum de criança sofre mais ainda. Lugar de injeção é aqui. Palmada e chinelada não tem um lugar melhor. Então pede pra só me encontrar papel camélia. Camélia é macio, fofinho e não machuca a gente. Não seja ácido com as crianças. Use camélia. O bumbum da gente se agradece. Mas agora você quer saber aí mesmo por que que esse papel higiênico camélia realmente funciona, cara? Não. Porque essa menininha que faz o comercial, ela fala que esse papel higiênico, ele é muito bom, ele é fofinho, ele não é áspero e ele é muito bom pro bumbum, né? É, eu acho que esse produto aí fez muito bem pro bumbum mesmo. Porque dá uma olhadinha em como ficou o bumbum da Carla Dias, velho, depois que ela ficou mais velha. Ó, esse papel camélia aí, velho, ó, parabéns, hein? Eu a garantiu. Agora, manda uma olhadinha nessa menininha aí que eu fiz esse comercial de uma boneca que cresce cabelo, cara. E por falar em cabelo, velho, se você reconheceu essa loirinha aí, cara, por trás dessa jubinha de cabelo dela. Nunca nem vi. Então eu vou te dar uma ajudinha aí, cara, mostrando que essa menininha aí, depois de que ela ficou um pouquinho mais velha, assim, ela ainda continuava gostando de bonecas. Só que agora ela tinha virado um vampiro. É, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil pra você adivinhar quem que é essa atriz aí, velho. Se eu te falar aqui, quem livrou ela das garras dos vampiros aí, foi o Homem-Aranha. Velho, dá uma olhadinha agora nesse produto que essa menina vai anunciar aí, pra você nunca usar ele. Que esse comercial aí, velho, é dessa jello break aí, que é uma espécie de gelatina que tinha antigamente. Bom, eu acho que essa gelatina não deve fazer muito bem pra cabeça, não. Ah, é? Porque depois de comer essa gelatina aí, velho, essa ruimvinha, cara, ficou, digamos, loucona, assim. É, viu? Porque essa ruimvinha aí, velho, é a atriz Linsen Lohan, que quando ficou mais velha, ficou muito louca aí, no mundo das drogas, foi presa. E sem falar que ela é viciada em sexo, né, velho? É, ela é meio taradinha também. Que, aliás, eu já fiz um vídeo aí, que eu falei dela aí, de outros atores que são viciados em... São taradões aí mesmo. Só que, como o YouTube anda muito profusinho aí, eu tive que excluir esse vídeo desse canal aqui. Mas muita gente não sabe aí, cara, que eu tenho um canal secundário, que eu uso pra postar esses vídeos que são excluídos desse canal aqui. Eu posto lá naquele canal lá, porque aquele canal lá não vai dar nada. Se excluir não dá nada. Então, mano, esse vídeo aí sobre esses atores taradinhos aí, cara, eu postei nesse outro canal secundário aí. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra esse canal secundário aí, se você não conhece ainda, cara. Que o nome desse canal aí é Atreio. Ou só você clicar no link aqui, ou pesquisar Atreio aí, que você vai se inscrever no meu segundo canal aí, beleza? Ó, mano, agora depois de você ver esse comercial aqui, cara, você vai saber pra que realmente serve o chiclete. Que esse loirinho aí, cara, depois de mastigar bastante chiclete aí, ele ganhou, digamos, um superpoder na saliva aí. É, e o poder dele é de dar uns guspão bem longe. E quando ele ficou mais velho, mano, ele usou essa habilidade dele aí pra chavecar umas gatinhas aí. Ó, mano, agora esse aqui, velho, eu te desafio a adiviar quem é que você vê esse maluquinho aí, esse piazinho aí. Pode ser. Porque dá uma olhadinha nesse molequinho, nesse comercial da Pepsi aí, que também tem o Michael Jackson participando. E aí, você reconheceu alguém além do Michael Jackson nesse comercial aí? Não tô lembrado não. Bom, então dá mais uma olhadinha aí num pedacinho aí, pra ver se você reconhece esse gindadinho aí de dança em algum lugar. Bom, então se você não reconheceu ainda aí, velho, vai ajudar bastante se eu trocar a coreografia e a música por essa daqui. É, cara, esse molequinho que fez o comercial junto com o Michael Jackson é o Carlton Banks lá do O Maluco no Pedaço. Ó, seus Eterros, quero lembrar vocês aí também que eu tô participando daquele podcast, que é do Michael Jackson e tal. Que é um podcast aí sobre coisas nostálgicas que eu tô participando aí, velho. Então eu vou deixar no link aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha depois, escutar, na verdade, né? E também vou deixar aqui na descrição um grupo com o Telegram lá desse Patinho Cash também, pra gente trocar uma ideia pelo Telegram também. Como eu falei, cara, o YouTube aqui ainda chega pra escurinha, né? Então até por isso que eu fiz um outro canal secundário aí, pra mim poder postar outros vídeos de outros temas, de outras coisas variadas lá nesse canal. Então se inscreve no canal secundário também que eu vou deixar na descrição aqui, beleza? É, porque o que seria da vida ser uma boa história, né? E até mais! E aí, seus Eterros! Beleza? Meu nome é Hugo, sou de Goiânia e sou um dos apoiadores do História Sem Fim. Pink, ótimos vídeos, continuam com esse ótimo trabalho, trazendo nostalgia pra gente. Pessoal, ótimos vídeos a todos. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho